Música Então acabou de acontecer um show de um grupo de violão e vocal da escola municipal João Frederico Savanhago Silveira Martins Vamos conversar agora com o professor orientador para ver como foi essa experiência Para nós, para mim como professor, os professores da escola, a direção também A gente agradece a oportunidade, o convite E como experiência para a gente que passou e que estuda ainda na universidade É uma oportunidade ímpar, eu diria assim E como essa oportunidade é ímpar, a gente tentou proporcionar essa oportunidade para os alunos da escola Para que tenham essa experiência de apresentação em público, aquela coisa toda assim Para que sempre, de repente, tenhamos os futuros estudantes de música na universidade também Muito importante esse espaço E para ti, como foi? Tu que cantou na frente de toda essa gente É cara, é muito bom, é uma coisa muito legal Tipo, tu mostra o que tu sabe fazer E tomara que as pessoas gostem É o que a gente espera, é uma oportunidade Então a gente mostra o que a gente sabe fazer Eu fico muito feliz, sabe? Acho que todos nós aqui estamos felizes Tu já cantou outras vezes para um público grande assim? Já, já Mas cada vez é uma nova emoção, é muito legal Muito bacana Então, boa sorte para vocês, para todos vocês E tomara que saiam grandes músicos ainda dessa turma Daniela Sangali, do Descobre UFCM, diretamente para a TV Campos C dedo Amor Oh O É Ou Que Falta Just Please Le 모든 Mar arts け Ele Legenda por Sônia Ruberti